Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar como acessar o parque pela primeira vez, ok? Você vai receber o e-mail do Box H2O Academia, você clica nele, aí você vai ter ali dentro o clique aqui, você clicou, aí você vai colocar o teu e-mail, vou colocar o e-mail e vou pedir para enviar o código enviou o código, lá em cima no canto superior esquerdo você tem uma setinha para baixo, clica nela aí ele vai minimizar aqui no canto direito e você vai pegar o código que você recebeu vamos esperar o código que vai chegar ok, chegou o código 4303, aí eu vou aqui embaixo novamente, expando a tela e coloco lá o 4303 validou e agora você tem o parque para responder, ok? espero que você tenha curtido o vídeo e até a próxima, tchau, tchau